Bom pessoal, a Nana Marins veio a público fazer o seu desabafo. A Nana publicou um trecho com a Mirella em seu history e nisso muitas pessoas vieram cobrar satisfação dela, perguntando por que ela estava com a Mirella, sendo que a Mirella não gostava da Thaís. Pra mim foi uma surpresa, porque eu achava que todo mundo gostava da Nana e jamais imaginei que um fã-clube ou que alguém teria a cara de pau de chegar pra irmã do Biel, a pessoa que é sangue dele, dizer que ela era uma falsa irmã. Talvez a palavra não foi muito bem essa, mas pra uma pessoa chegar pra Nana e cobrar a satisfação é porque ela deve acreditar que a Nana não é transparente. Agora não vou chamá-la aqui de irmã do Biel, pelo fato de que a Nana já disse claro que ela gosta muito do Biel e da Thaís, mas ela quer trilhar o seu próprio caminho. E quem acompanha o Instagram da Nana sabe que ela é uma menina extremamente carismática. Algumas pessoas, pra desqualificar a Nana, usaram até a desculpa do Juliano, que a Nana teria brigado com alguém lá do galpão. Até nisso as pessoas que se dizem fãs vêm a público pra usar uma fala do Juliano pra criticar a Nana. Realmente, pessoal, será que esse pessoal é fã mesmo? Porque eu vi um comentário aqui extremamente maldoso contra a Nana, uma pessoa que nunca fez comentário contra ninguém, né? Vou deixar pra vocês aqui o comentário dessa pessoa, porque eu não me recordo muito bem o nome nem o comentário, mas foi um comentário bem venenoso que eu acho que não tinha essa necessidade. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Como vocês já viram o desabafo da Nana, realmente você vê que ela ficou muito emocionada. E eu peço às pessoas pra pararem com isso, porque é algo muito tosco você chegar pra um familiar de alguém só porque você é fã e cobrar dessa pessoa. Tudo bem, eu entendo que o fã, ele sente a emoção. Uma coisa é você falar do Juliano, de alguém que lá fez uma pilantragem com o Biel. Outra coisa é você chegar e acusar a irmã do Biel de estar sendo falsa. É uma coisa completamente diferente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima, peço pra vocês aí deixarem o seu like. Fiquei um pouco sumido do canal, mas estamos voltando aí com força total. Até a próxima, falou!